O Hospital Universitário de Brasília vem fazendo um trabalho que devolve a autoestima de quem mais precisa. Pessoas que sofreram traumas ou doenças que comprometeram o rosto ganham próteses de graça. Parece até um olho de boneca, mas acredite, isso é uma prótese. Esses alunos do HUB fabricam neste laboratório próteses faciais para pacientes que sofreram acidentes, nasceram com má formação ou passaram pelo tratamento de câncer. A doutora Aline, ou doutora Sorriso, como é conhecida, fala do sentimento de poder ajudar essas pessoas. É um trabalho que não é financeiramente gratificante, mas que sem ele eu não teria gratificação da minha profissão por completo. Então é uma parte da minha profissão que realmente não estaria completa se eu não tivesse desenvolvido esse trabalho. Olha o caso do Raimundo. Aos 10 anos de idade, uma brincadeira de criança o deixou cego do olho esquerdo. Ele levou uma pedrada e perdeu o globo ocular. Depois de experimentar a prótese, ficou animado, pois vai receber de volta algo muito importante. Voltar a ter uma autoestima bem legal, né? Porque a pessoa, assim a gente sente um pouco, uma autoestima um pouco baixa, né? Mas agora eu tenho certeza que vai ficar bem melhor. Já a Rosilene, há 8 anos, descobriu um câncer facial. Depois de químios, radioterapias e duas cirurgias, ela se prepara, enfim, para receber a tão sonhada prótese do rosto. Nossa, vai ser uma alegria muito grande. Vai mudar tudo, porque você sabe que o rosto da gente é o cartão postal, né? E para ter acesso aos benefícios desse projeto, não é tão complicado assim. Basta a indicação de um médico. O paciente que tem alguma deformidade facial, normalmente está sendo acompanhado ou por um oftalmologista, ou um cirurgião plástico, cirurgião de cabeça e pescoço, oncologista. Então, os próprios profissionais do Serviço Público de Saúde fazem o encaminhamento do paciente para que a gente possa iniciar o atendimento. Então, esse encaminhamento é regulado pelo Serviço Público de Saúde. Desembarcou aqui em Brasília a exposição Êxodos, que traz o trabalho de um dos principais nomes da fotografia do mundo, o brasileiro Sebastião Salgado. A mostra reúne o resultado de uma viagem a 40 países em seis meses. Veja. Um local, vários sentimentos, desespero, pobreza, união e esperança fazem parte dos registros feitos por um dos maiores e mais premiados fotógrafos do mundo, o brasileiro Sebastião Salgado. A exposição Êxodos revela as experiências do artista durante seis anos em que passou viajando por 40 países diferentes. A ideia também de trazer aqui para Brasília é também despertar nas pessoas esse sentimento humanitário e perceber que as dores dos outros são as nossas também e as alegrias também. E ao entrar na galeria, é impossível não participar e sentir as emoções dos diferentes destinos percorridos pelo fotógrafo, que tem o talento reconhecido por usar a sensibilidade quando registra o mundo e a humanidade. O espaço foi dividido em cinco temas centrais, que representam principalmente a realidade de pessoas que foram obrigadas a deixar a terra natal por causa de guerras e da pobreza. O público vai poder percorrer isso. Então, é dividido em megacidades, África, retratos de crianças. É muito interessante. São 60 fotos com incontáveis histórias. Por aqui, apesar das diferentes culturas, as reações das pessoas fotografadas são semelhantes. E mesmo em meio a tanta dor e sofrimento, Sebastião Salgado conseguiu captar a chama que mantém viva a esperança do mundo, os olhares das crianças. A exposição fica na Caixa Cultural, no Setor Bancário Sul, até o dia 29 de outubro e a entrada é de graça. Aqui na Band, você tem um canal direto para fazer denúncias, mandar vídeos e mostrar os problemas de onde você mora, o WhatsApp do Bancidade. O nosso número é o 999769204. Então é isso. Muito obrigada pela sua companhia. Boa noite para você. Juízo! Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.